Transformação, educação, muda a cidade Educação é a base, espalha a mensagem Sesc, Senac, Jaquim, Rafuage, nas ruas da cidade E quando a educação for um direito de todos Vem aumento de amor no olhar do meu povo É o futuro que chega, que o presente inove É o passado que ensina, o pensar desenvolve Hoje é o dia e você sabe o que fazer Aos professores agradecer O rap contagia, educação muda o mundo Proteja os estudantes, os donos do futuro Educação abre porta, educação abre mente Educação da vida que levamos eternamente Qual a importância da educação na tua vida Profissional na escola, no dia a dia A família promove educação social Escola a base, caminho educacional Caminhos pro mundo, projeto social Fazendo a diferença e o mundo desigual Educar a consciência, educação do presente Aprender com a vida e guardar Pra sempre, educação profissional Que projeto futuro Educação que melhora, educação nosso orgulho Buscar conhecimento, trazer pra comunidade Caminhos positivos pra mudança de verdade A educação é a saída Consegue te desbloquear pra te ir em frente Ela que faz a grande transformação A ferramenta que transforma a minha realidade É uma forma de chegarmos aos nossos objetivos O meu bem mais precioso é algo que não podem me tirar Pô, eu sou pra minha vida, né cara? Educação no nosso dia a dia Dá pra aprender, dá pra brincar A educação pra mim me muda tudo Transformação, educação, muda a cidade Educação é a base, espalha a mensagem Sesc Senac, Jaquim Rafuagem, nas ruas da cidade Dia da Educação, 28 de abril Fê Comércio, Sesc Senac Tchau, tchau Tchau